A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a canção da latinha E a galera aprendendo Olha aqui no meio da festa Todo mundo tá bebendo Chegou a canção da latinha E a mulherada aprendendo Mas a latinha tá vazia E a mulherada tá no clima E a latinha vai no chão Eu quero ver assim, ah! Olha aqui, quica, quica Quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Quica, quica, quica na latinha Eu quero ver o meu avançar Olha aqui, quica, quica, vai, quica Não dá latinha, olha aqui, quica Quica, quica, não dá latinha Quica, quica, não dá latinha Então abraça a latinha, vai, uh! Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Chegou a dançou pra latinha, e a galera acendendo Olha aqui no meio da festa, todo mundo tá bebendo Chegou a dançou pra latinha, e a mulher tá aprendendo Mas a latinha tá vazia, e a galera tá no clima E a latinha vai no chão, eu quero me ensinar Olha aqui quica, quica, quica na latinha Quica, quica, vou na latinha Quica, quica, vai deitando na latinha Eu quero me ensinar Olha aqui quica, quica, vai deitando na latinha Olha aqui quica, quica, vou na latinha Quica, quica, vou na latinha